Meu amor, fala comigo que eu estou tão sozinha Se eu errei, você também errou Por favor, perdão, eu te peço Eu não vivo sem você Impossível de esquecer Me perdoe, por favor, pois preciso sentir teu carinho no teu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo Vem minha paixão Me perdoe, por favor, pois preciso sentir teu carinho no teu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo Vem minha paixão Estou na solidão Vem minha paixão Vem minha paixão Vem minha paixão Amém. Amém.